Ricardo dizia que ninguém fica desamparado quando confia a sua intenção, a bem-aventurada Virgem Maria jamais se ouviu dizer que alguém não tivesse sido ouvido quando com fé busca em Nossa Senhora um auxílio para suas necessidades Maria traz sempre muitas graças de Deus para a nossa vida para que você possa também colocar os seus pedidos na sua intenção, nesta nossa caminhada de fé e vamos chegando no local para que possamos contemplar mais uma das dores de Maria, a sua quarta dor Nesse momento, nesta estação, nós contemplamos o encontro de Jesus com Maria no caminho do Calvário Quando iam conduzindo, agarraram um certo homem chamado Simão Serineu, que voltava do campo e puseram a cruz sobre ele para que levasse após Jesus Seguiam com uma grande multidão de povo e de mulheres as quais batiam no peito e o lamentavam Porém, Jesus voltando-se para elas disse Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorais sobre vós mesmas e sobre vossos filhos Porque eis que virá tempo que em si dirá Ditosas e estérilis, ditosos os seios que não geraram e os seus peitos que não amamentaram Então começarão homens a dizer aos montes Cai sobre nós e aos outros Cobri-nos porque eis que faz no leio verde que se fará no seco Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O mal nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Oremos Deus nosso Pai, no caminho do Calvário Vosso Filho Jesus e Maria, sua Mãe Se encontraram Suplicantes vos pedimos Que a exemplo da Virgem das Dores Saibamos ir ao encontro dos que sofrem Compreendendo, compartilhando E aliviando suas dores Por Cristo nosso Senhor Amém Bendita sejais, Senhora das Dores Ouvir nossos cabos Ouvir nossos cabos Ouvir nossos cabos Bendita sejamos Senhora das dores Ouvir nossos alvos Pai dos pecadores Colocando nesta procissão As nossas intenções, os nossos pedidos A Nossa Senhora Pedimos por nossas famílias, pela nossa paróquia Pedimos por todos os doentes Pelos que sofrem Pelos que estão desempregados Pelas crianças Que Maria nos ajude a viver com fidelidade O reino de Deus Já presente no meio de nós Em cada gesto de amor De acolhida E de prática da justiça Vamos rezar um pouquinho Enquanto caminhamos para a próxima estação Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles que nos têm ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vossa Nossa Senhora das dores Rogai por nós E aqui então nós nos detemos Em mais uma estação Onde queremos contemplar Mais uma das dores de Maria Santíssima A quinta dor de Maria Nós contemplamos Maria Ao pé da cruz de Jesus Cumpriu-se deste modo a escritura que diz Repartiram as minhas vestes entre si E lançaram sorte sobre a minha túnica Os soldados assim fizeram Entretanto Estavam de pé junto à cruz de Jesus Sua mãe A irmã de sua mãe Maria Mulher de Cleófas E Maria Madalena Jesus vendo sua mãe E junto dela o discípulo Que ele amava Disse a sua mãe Mulher Eis aí o teu filho Depois disse ao discípulo Eis aí a tua mãe E desta hora Por diante Levou o discípulo Para sua casa Em seguida Sabendo Jesus Que tudo estava consumado Para se cumprir a escritura Disse Tenho sede Tinha sido ali Tinha sido ali posto Que o nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso Que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixe Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oremos Deus nosso Pai Ao pé da cruz Unisses a Virgem Maria Aos sofrimentos Do vosso filho Fazendo-o A corredentora Da humanidade Suplicantes Vos pedimos Que a exemplo Da Virgem das dores Saibamos Colocar-nos Aos pés Das infinitas cruzes De nossos irmãos E irmãs Para levar-lhes Conforto E esperança De libertação Por Cristo Nosso Senhor Amém Bendita Sejais Senhora Das flores Ouvir Nossos Lovos Pai dos pecadores A dor ainda cresce Quando o pão tem paz Jesus Espirando Bendita Sejais Bendita Sejais Senhora Das flores Ouvir Nossos Mocos Mãe Dos Percadores Amém 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 Caminhamos Com Maria Revivendo Esta experiência Da fé Em meio As dores E ao sofrimento Ninguém quer sofrer Ninguém quer viver Angústia Mas Já que a vida Traz Esses momentos Para nós Que possamos viver Sempre Na certeza De que Deus Nos acompanha E nos fortalece E Maria É um exemplo Claro Disso Para nós Para nossa igreja Alguém Que Teve Muitas dores Mas não deixou De acreditar Não deixou De esperar No seu Deus E isso A fortalecia Para ir Adiante A própria Procissão Tem o sentido De caminhar De um povo Que caminha De um povo Que busca O seu Deus De um povo Que busca A libertação E que sabe Que Deus O acompanha E que Maria Então nos ensine A viver Essa experiência Da fé Na nossa vida Mesmo Em meio As dores Que as vezes Somos Surpreendidos E temos Que passar Vamos cantando Mais um pouco Expressando assim Nessa nossa Caminhada A nossa fé Em nosso Bom Deus E a nossa Gratidão A Maria Por nos dar Tão sublime Lição De viver A fé Em meio As dores Da fim E as estradas Da vida Nunca Sozinho Estás Contigo Pelo Caminho Santa Maria Vem 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 Santa Maria Vem E pelo mundo os homens, sem conhecer-se não, não negues tocar para o anão, a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem, ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Diz o que digam os homens, com nada pode escutar, luta por um mundo novo, de unidade e paz. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem, ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Vamos então nos aproximando deste local, desta família, né, que nos acolhe, para que mais esta parada que faremos, possamos contemplar mais uma dor de Nossa Senhora, aquela que participou ativamente da vida do Filho de Deus, nas alegrias e nas dores também, e que nos ensina a força da fé, importante, né, para a nossa vida, pelas muitas dores que também nós passamos. Então aqui nós queremos nos deter e contemplar a sexta dor de Nossa Senhora, quando é descido o corpo de Jesus da cruz. Então, um homem chamado José, que era membro do Sinédrio, varão bom e justo, o qual não tinha concordado com a determinação dos outros, nem com seus atos, oriundo de Arimateia, cidade da Judéia, que também esperava o reino de Deus, foi ter compilados e pediu-lhe o corpo de Jesus, e tendo-o, descido da cruz, envolveu-o num lençol. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era o princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus, nosso Pai, estando tudo consumado, o corpo do vosso Filho foi descido da cruz e entregue nos braços de Maria, sua Mãe. Suplicantes vos pedimos, que a exemplo da Virgem das Dores, tenhamos os braços sempre abertos, para acolher os excluídos da sociedade, escutar seus clamores e solidarizar-nos com eles na luta pela libertação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos voos, Mãe, os pecadores. Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos voos, Mãe. Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos voos, Mãe, os pecadores. Bendita sejais, Senhora das Dores. Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos voos, Mãe. Bendita sejais, Senhora das Dores. Continuemos nosso caminhar, nesta noite da Semana Santa, preparando-nos para a Páscoa do Senhor, para celebrar a Sua Paixão, Morte e Ressurreição. E nesta noite nós então somos convidados a contemplar a figura de Nossa Senhora E sua importância na história da salvação Foi ela que deu sim a Deus para gerar para nós o Filho de Deus Que assume a condição humana, que nasce como um de nós E mais do que isso, que morre por amor de cada um de nós Que possamos então nesta noite sermos gratos a Maria E ser solidários a ela com suas dores Por ela ter sido esta mãe solícita E ter nos dado o Filho de Deus para a nossa redenção Vamos cantando mais um pouco Caminhando rumo a sétima estação Para contemplarmos mais uma dor de Maria Com banheira Maria Perfeita harmonia Entre nós e o Pai Modelo dos consagrados Nosso Senhor chamado Senhor confinar Padre Maria Cheia de graça Plena de graça e beleza Mereza com certeza Que a vida renasce Santa Maria Glória a Deus Mãe no Senhor Cristo fez pão para todos Mãe no novo Só por amor Intercessora Maria Perfeita harmonia Entre nós e o Pai Justiça dos explorados, vontade ou pecado, paz ou desigualdades. Ave Maria, cheia de graça, plena de nossa imileza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez palma de todos, e ao mundo é novo, só por amor. Transformadora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Espírito de competência, afasta a violência e jovem de paz. Ave Maria, cheia de graça, plena de nossa imileza, que se fez palma de todos, e ao mundo é novo, só por amor. Vamos então, nos aproximando desse local, em que nós vamos parar mais uma vez, para que possamos contemplar a sétima dor de Maria. É claro que Maria, na sua existência, teve muitas dores, mas a devoção popular elegeu esses sete momentos principais, como as sete dores de Maria. E nós queremos então aqui, completando nesta caminhada, nós rezarmos a sétima dor, que foi o momento do sepultamento de Jesus, e que Maria ficou então na mais profunda e triste solidão. Os discípulos tiraram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho com aromas, conforme ao costume de sepultar dos judeus. Havia perto do local, onde fora crucificado, um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém ainda fora depositado. Foi ali que puseram Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus nosso Pai, a Virgem Maria acompanhou o Seu Filho à sepultura. Suplicantes vos pedimos que, a exemplo da Virgem das Dores, caminhemos lado a lado com os que sofrem, para criarmos com eles uma aliança de amor que os conduza à glória na ressurreição. por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendita sejais, Senhora das Dores, Ouvir nossos ramos, Ouvir nossos ramos, Ouvir nossos ramos, Ouvir nossos pecadores. Sem filho e tal filho, Então, suportais pro eu solidão, Bendita seja